Bom dia, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, te guarde, te proteja, cumpra os planos dele na sua vida e que ele te dê a paz, te encha de paz, te encha de alegria, te encha de prosperidade e cumpra todas as promessas que ele te fez, o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tudo que ele promete ele cumpre, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa aqui o seu nome também para a gente orar por você, no final deste momento tão sagrado, desse momento tão especial, eu quero muito que você receba de Deus algo que está queimando no meu coração, para chegar na promessa, nós precisamos passar pelo processo, só se alcança a promessa quem resiste ao processo, só chega na promessa quem não desiste do processo, o processo é o momento em que as coisas aparentemente estão dando tudo errado, o processo é aquele momento em que parece que tudo está ao contrário do que a gente precisa ou imagina que estivesse, o processo é a hora da luta, é a hora da prova, é a hora da dor, o processo é a hora da batalha, o processo é a hora em que as coisas se tornam dificílimas, mas se você suportar o processo, Deus ele te coloca na promessa, a promessa é inevitável, ela vem, a única coisa que impede a promessa divina é o diabo, não é os seus inimigos, não são as pessoas que se levantam contra você, mas a única coisa que impede a chegada da promessa é quando eu não suporto o processo, portanto, suporte o processo, porque Deus te colocará na promessa, creia nisso, acredite nisso, não desista do que eu estou te falando, eu tenho certeza, ah, eu já passei por muitas lutas, já enfrentei muitas batalhas, mas todas elas, quando eu suportei o processo, Deus me garantiu a promessa, é muito importante, é muito importante, você está entendendo esse princípio, é um princípio bíblico, é um princípio que você repara a vida de José, a promessa de José era ele se tornar governador do Egito, mas o processo foi ele passar por situações difíceis, foi ele passar por situações indesejadas, foi ele passar por situações que, humanamente falando, ele não queria passar, mas ele decidiu suportar, então, se você suportar o processo, Deus te coloca na promessa, o detalhe aqui é suportar o processo, se você suportar o processo, Deus te coloca na promessa, não desista por causa do processo, o processo dói, o processo ele gera às vezes dúvida, mas se você aguentar firme, ah, Deus ele não vai te abandonar, suporta, você vê Jesus, o próprio Jesus, Jesus, ele teve que suportar o processo da cruz do Calvário, daquele momento tão difícil, né, morte, traição, mas ele suportou, e por ele ter suportado o processo, Deus colocou ele na promessa, então, o segredo é suportar o processo, o segredo é eu entender que esse processo não é eterno, esse processo é só um momento, é só um tempo, Daniel teve que suportar o processo dentro da cova dos leões, foi um processo, foi um momento difícil, um momento complicado, mas ele suportou, e Deus colocou ele na promessa, então, os homens da fé, os homens da Bíblia, eles não abriram mão do chamado, então, não abra mão daquilo que Deus tem para você, não abra mão, você foi escolhido por Deus, Deus te separou para fazer coisas grandes e extraordinárias, então, suporte, aguenta firme, não desista, creia que o Senhor te dará vitória, agora, suporte o processo, suporte, diamantes, eles são feitos, quando o carvão é levado no fogo, os vinhos são extraídos, quando a uva é amassada, então, as coisas boas vêm, quando a gente suporta os momentos ruins e os momentos de dificuldade, suporte, Deus está dizendo isso aqui para você, aguenta firme, não desista, porque a vitória é sua, pelo sangue de Jesus derramado, lá na cruz do Calvário, amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração neste momento, sabendo que o Senhor é um Deus que não falha, sabendo que o Senhor é um Deus que nunca desiste de nós, eu te peço, ó Pai, que cada um que ora comigo agora, suporte o processo, dê força para suportar a luta, suportar a batalha, suportar a caluna, suportar a difamação, suportar os levantes do inimigo, suportar momentos dificílios, exílio-os, ei, receba a força de Deus, coragem de Deus, ousadia de Deus, graça de Deus, unção de Deus, para você suportar os processos, porque aí sim, Deus te colocará na promessa, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu te profetizo, coisas extraordinárias, Deus confiará nas suas mãos, coisas grandiosas, Deus fará por você, tem surpresa de Deus chegando, porque você vai suportar o processo, e Deus te colocará na promessa, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pegue o link dessa oração e encaminhe os seus grupos, até amanhã, nesse mesmo horário aqui, fica na paz.